Tô bloqueado, mas difícil da carência Teu namorado já saiu da saliência Tô bloqueado, mas difícil da carência Teu namorado já saiu da saliência Bebim undem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebim undem, não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebim e dano, não se mistura não Bebim e dano, em cima de baixa Tô bloqueado, mas difícil da carência Teu namorado já sabe da saliência Contoquei a dor mais difícil da carência Teu namorado já sabe da saliência Bebida e o homem não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Bebida e o homem não se mistura não Pra não dar dor de cabeça Vai, 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 vai